ORA BOAS MALTINHAS SEJAM MUITO BEM VINDOS A MAIS UM VIDEO AQUI REDNOIZE E hoje trago aqui um jogo que me pareceu estar muito foda Encontrei-o na Steam acho que saiu este ano e chama-se Metal Hellsinger É na On The Devil May Cry ou assim me pareceu no trailer que vi Mas pronto, vamos experimentar e também já confirmamos Eu tenho a demo porque o jogo original é pago E até eu fiz o download da demo para experimentar se realmente o jogo vale a pena E pronto, é isto Para tutorial não porque vamos perder muito tempo com certeza Começamos já Entrar no inferno Ok Bem este deve ser eu Estou de demoníaco Agora vamos lá testar aqui a castécula Para a solta Isto deve ser para ir uma arma ou que eu tenho não Deixa cá ver Já mando umas bolas Vou manter assim Uma caveira É uma caveira E também tem uma espada E também tem uma espada Ok Vamos sair Vamos lá então O que é que está ali? Ah é uma arma Boa Aqui o Cambian começa o parê de murder Uma Shotgun na pedra da maléquia Eita ali um gajo Eita 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 Fogo Fogo Eita 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 Bem aqui já matei tudo pelo visto Vamos só dar aqui uma volta a ver se há alguma coisa interessante para apanhar As cenas eu ao bocado parti ali uma não sei para que é que serve mas desculpa aqui não é mesmo Vamos fazer que desculpa aqui Claro Dive Cidade Deixe Oito Vamos fazer que trocar o W E Especialmente Oito Está lá que tem uma em cima de vista. Foi. Dana. Aqui está tudo. Assim à primeira impressão o jogo parece que está brutal até. Ao de som, acompanhar e tal. Eu estive a ver os criadores do jogo e já são os metal-lapes terríveis mesmo. Deve ser aqui para baixo. Mais umas armas. Estas são mesmo terríveis. Que gajo grande. Porra. Ei, 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 ei. Tem que fugir. Já estou a ver que não é brinquedo. Agora. O que é que serve isto? Calda a dano, já percebi. Porra, só uma patada. Tiram-me a vida toda, quase. Anequim especial. Ei, ganda de cena. Nasce um gajo todo em fogo. Terrível. E o resto de televisão dá um dano do carácter. Ou matou os pares todos sozinhos. Olha o som mesmo que isto tem. Olha o som mesmo que isto tem. Mais fácil. Assim. Com limpeza. Ei. Com isto. Estou a levar muito dano. E aproveitar outra vez aqui a jogada dos cristais. Tantos gajos. Ei, mais um grande. Voicinhos. Então, um grande. Não tem. A voz de que derra estação. Os かas ou não. Eles senteram tudo. Ah, boa. Não tem. Pega-los. Às vezes. O C***. Eles foram prontas com vocês. Para que estão prontas com eles. Apanhar aqui as cenas e vamos já para o próximo Não há mais nada de interessante para apanhar, aí está ali outra cena em baixo, eu nem sei para que isto bem serve, deixa cá ver uma cena Não, mas não me recarrega a skill nem nada, não percebo Aí deve-me dar tempo daquela cena que eu apanho, que me dá um fúria, oh carajo Ei, vi ali uma cena, não é imaginação não que eu também vi Onde é que o gajo foi? Nunca me tinha aparecido, ei! Nunca me tinha aparecido um destes Ei o gajo cala a porta F***, o gajo é f*** Vou usar o cristal para limpar Ei, mais uma camada dele F***, Jesus Jesus Um pego meu Vai se divertir Enfim Um pego mais Centro esse sonho Um pego mais Há um pego mais Ele está aqui um, meu Um pego mais E o que a gente sabe que é de sua? Um pego mais É um pego mais Ah Seus são corcunhos, não atrevemos, caralho Daquilo a matar os raios com esta skill, ganho vida Cá estava muito perto Porque é móvido todo lado O que é? Porque é móvido todo lado Não, não uso já o cristal que pode aparecer aí Mais um produto de skill grande ou assim E assim tenho ali aquele cristal para ajudar Não, não uso já o cristal que pode aparecer aí Mais um produto de skill grande ou assim E assim é Como é que está tudo de outra vez? Apanhar aqui As escenas... Começando um chico para tirar o cristal... Vamos a mudar também. Ops! 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 Parece que o seu lado é tudo estressivo. A luz da criação... A luz da criação não é nada. A luz da criação não é nada. Mais os 20. Ops! Ei, atento-se, mano. Vou usar aqui este cristal para matar este gajo também. Estão sentando a ser mais gajo, né? Estão sentando a ser mais gajo, né? Estão sentando a ser mais gajo. Vou logo este gajo. Este é explodivo mesmo este gajo. Acho que vou usar aqui o cristal para o soldar dano. Estão chegando a virar de um gajo. Estão chegando a virar de um gajo. Um gajo meio... Nem dá como... Arrgh! Fiquei aqui preso. Porra! Este gajo já me tirou mais vida com o resto de todos. Não vou ter que usar aqui este... Especial que eu tenho. Onde é que ele está? O que tem aí? Graças! Fogo! Fogo! Ah! Já furto-se! O negócio está a nascer mais. Depois! Dentro! Não há mais! Até não há gajo. Aí vem um. Não! Não pega este gajo desde muito cedo. Não tem. Não tem que fazer isso... Mas não é ir pra dar. Não tem que fazer. Eu tenho que fazer. Não tem que fazer o para... Tem que fazer nada? Tem que fazer isso. Legal. Não tem que fazer isso. Não este gaiju, man. Não sei quem é que não estava a ver, não. Ah, já passei o fogo, aqui foi luchado. Não estou a ver, não estou a ver, não estou a ver. Negocio, eu vou apanhar aqui. Negocio, tem sonoros terríveis. Não, não estou a ver. Agora a próxima batalha vai ser aqui de certeza. Também um estilo indício. É mas isto é um boss fodido. Já estou a ver. E duro. Já estou a ver com o gajo que é mesmo duro. E aí? 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 E O que é que esta arma é melhor para aqui, que é mais perto. O que é que eu te corto as pernas? Boa! Já esta arma para matar os móveis é mais fixe. Onde é que está? Ah já está aqui. Oh! Boa! Nem é meio da vida veio, vejo. Outras! Boa! F***! Isto é mesmo que eu lhado. Ah! Mas dá para recitar. Boa! 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 Vamos morrer outra vez. Oh meu! Vou apanhar esta cena ou caralho. Ver se me ajudem em alguma coisa. Boa! 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 Já se foi. Ah! Boa! Ainda não vai a meio da vida ao galho. Não vai ser fácil eu passar este galho. Já estou a ver. Boa! Já não deve ter mais pitestões. Já não deve ter mais pitestões. Ah! Fiquei lá abaixo. Pode usar aqui os testes. Vai dar jeito. Boa! 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 Vou ter que ir a encher a vida. O que? Isto está em choques. Dá-me dano a esta merda. Jesus! Pô, já não tenho mais cristais para vida, acho que vou. Oh! Jesus! Oh! Eu não faltei muito para gastar, né? Mas eu também me falo que muito vai estar morto Estou mesmo a morrer Acho que consegui Carago Foi difícil mas consegui Ah e já acabou Pois é o demo também foi mesmo só para Uma demonstração Mas e há o jogo que está muito curtido por acaso Eu curti boé por acaso Pá maltinha Quem quiser experimentar o jogo vai assistir-me O demo é grátis Saca o demo e experimenta e depois logo vê Por hoje é tudo Deu para vermos o jogo Deu para vermos mais ou menos como é que é Fiquem bem e até ao próximo vídeo Tchau tchau